A presidenta Dilma acabou de lançar no Palácio do Planalto o Crescer, que é a expansão do Programa Nacional de Microcrédito. E é pra lá que nós voltamos ao vivo com a repórter Aline Bastos. Aline? Olha Carolina, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda Guido Mantega acabaram de anunciar as menores taxas de mercado para a tomada do crédito, que seria 8% ao ano e também uma taxa de abertura de 1%. Além disso, o tomador de crédito, o microempreendedor, não precisa apresentar garantias para ter esse crédito. Bom, mais detalhes aqui com o presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal. Presidente, boa tarde. Obrigada pela sua presença. São as menores taxas de juros para a tomada de crédito do mercado. O que isso representa? Olha, representa uma oportunidade muito importante para as pessoas, especialmente para os pequenos empreendedores, os microempresários. O crédito é muito importante, é uma ferramenta muito importante. Ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos e ajuda a quem tem mérito e quem tem boas ideias, mas não tem dinheiro, vencer na vida. Cria uma oportunidade para as pessoas. Eu acho que esse programa do microcrédito vai completar com uma possibilidade de inclusão produtiva os programas do governo de inclusão social, gerando uma porta de saída para as pessoas que estão nos programas de inclusão social, no Bolsa Família, a entrar no setor produtivo. No primeiro momento, o valor que vai estar compondo esse programa, essa expansão do programa, será de 3 bilhões, pouco mais de 3 bilhões de reais. É um valor adequado? É um valor importante nesse momento? É um valor importante, são 3,16 bilhões de reais, mas o ministro Mântega já mencionou que quando esses recursos forem utilizados, o governo poderá reduzir mais um pouco o depósito compulsório, que é a fonte desses recursos, para ampliar os recursos do programa. Bancos públicos agora passam a participar como apoiadores, só que a intenção é que também os bancos privados possam ter um papel importante nesse contexto. Eu acho que os bancos privados vão ter um papel importante. O crédito total no Brasil ao setor privado tem crescido muito, desde 2004. Eram 26% do PIB em 2004, o crédito total ao setor privado. Esse ano é 47% do PIB. Então, cresceu mais rápido do que o PIB, 21 pontos percentuais do PIB. Esse segmento específico, que é o do microempresário, os bancos privados ainda estão pouco presentes, mas eu acho que com essas melhorias que foram anunciadas no programa hoje pela presidenta Dilma, vai interessar os bancos privados de participarem mais desse programa junto com os bancos públicos. Perfeito, presidente. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Começamos agora com o Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN. Daqui a pouco voltamos com mais informações, com outras notícias aqui do Palácio do Planalto.